Salve Maria! Além do teu anjo da guarda, terás ao teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa Força de Deus, disse Nossa Senhora a Santa. De quem estamos falando é o que agora conheceremos no Caminhando com os Santos. O que se diz dela é que ela nasceu na Grécia e que seu pai era rei daquele país. Sua mãe, porém, não conseguia ter filhos, apesar de oferecerem todo tipo de orações e sacrifício àquelas divindades gregas. Até que conheceram um médico cristão muito fervoroso que, depois de fazer muitas orações com muita fé, disse ao rei e à sua esposa, se se converterem, Deus lhes dará um presente, lhes dará um filho. Mudem de vida e eu tenho certeza que Deus dará esse prêmio. Então, eles aceitaram. Eles aceitaram se converteram, se fizeram batizar cristãos. Daí, um ano, nasceu uma criança, uma menina, que deram o nome de Lumena Luz, que, depois de batizada, chamaram de Filomena, filha da Luz Divina. Vamos parar aqui um pouquinho, apenas por uma pequena reflexão. Este médico, antes de falar para converter os pais da Santa, para converter aqueles da qual ela nasceria, o que fez, com muita fé rezou. E aqui está a primeira lição para nós, neste programa de hoje. Quantas vezes desejamos converter alguém, um amigo que está na via do pecado, uma amiga que está por caminhos de impiedade, um outro duro de coração. O que é que é preciso fazer? Primeiro, com muita fé, e com muitas orações, pedir que Deus toque esse coração, que Deus converta a pessoa, e a traga para a Santa Igreja, a traga para a Igreja Católica, converta, faça sair do caminho errado, e entre no caminho certo. Oração com muita fé, nos empreendimentos, sobretudo para a salvação das almas. Aqui está a primeira lição que tiramos. O imperador Diocleciano resolveu invadir a Grécia. Conta-se isso também. O pai, rei daquele país, da Nossa Santa, foi a Roma, junto com a esposa, propor um acordo. O imperador o recebeu, e ele aceitou, desde que, encantado pela menina, ela se casasse com ele, que os pais dessem ela em casamento ao imperador, àquele que mandava no mundo inteiro. Os pais deram, evidentemente, e com grande alívio, porque sabiam que não haveria uma invasão lá no seu país. Porém, retornando à Grécia, a menina Contoules, Filomena Contoules, que tinha feito um voto, aos 11 anos, de se consagrar inteiramente a Deus, e que, portanto, não iria se casar com o imperador. Os pais, o que ficaram apavorados, porque eles que passariam a contar com a proteção do império, diante de uma tal recusa, sabiam que uma das coisas, a filha seria morta. Seria morta, porque o imperador pagão, ela, por causa da Santa Igreja, não aceitar de casar com ele, por causa do seu lado cristão, e do seu voto a Deus, conversaram com ela, insistiram, e tentaram fazer o que mudasse de posição. Entretanto, Filomena ficou irredutível. Diz que não, não e não. Três vezes não. E não teve jeito. Quando o imperador soube de sua recusa, achou que foi um desaforo para ele, um desaforo para o império, mandou que trouxesse a menina até Roma. Ao chegar em Roma, conversou com ela, tentando de suadir-la, porém, também nada conseguiu. Dos afagos, das propostas mais amáveis, de tudo aquilo que poderia, com toda a cortesia, mudá-la, mudou completamente, mandou prendê-la e torturá-la. E várias vezes foi visitá-la, na cela, tentando novamente, convencê-la, a que se casasse com ele. Ela não cedeu, confiando na força que lhe vinha de Deus, dizia, não, eu não vou mudar, essa é a minha decisão. Mandou aumentar o sofrimento e as torturas. E depois de um mês de novas torturas, enfraquecida, ela teve uma visão de Nossa Senhora. Vamos parar aqui um pouquinho. Em nossa vida, também tenhamos certeza de quando as coisas estiverem duras, as dificuldades, os dramas, chovendo, como costuma dizer-se, uma chuva de canivetes em cima de nós, de problemas, de dificuldades, dores, saibamos, Deus virá com uma consolação. Não digam que será uma visão de Nossa Senhora, como que aconteceu com Santa Filomena, mas de alguma maneira, Deus se fará presente, a graça dele, o auxílio dele, nós veremos a sua mão protetora. No caso dela, nós veremos que Nossa Senhora não nos abandona, como foi no caso dela. No caso dela, aparecendo, Nossa Senhora também nos ajudará. Apareceu a ela e disse as seguintes palavras Nossa Senhora a ela. Minha filha, agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humanas. Quando chegar, porém, a hora extrema do teu julgamento, da tua decisão ante os horríveis tormentos que te serão impostos, receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás ao teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Mandaloei agora aquela que é a minha mais querida filha. põe as palavras que Nossa Senhora disse para ela. O arcanjo São Gabriel, além do anjo da guarda que todos nós temos, ela agora vai ser protegida além do seu próprio anjo da guarda, também pelo arcanjo São Gabriel. Que sorriso de Deus, que proteção de Nossa Senhora para ela. Ao longo de nossa vida, tenhamos certeza, virão os sorrisos de Deus, virão as forças, virão os alentos também. Ora, ela foi submetida a outras torturas, a outros sofrimentos, não cedendo, tentaram matá-las de diversas formas, mas com a proteção do arcanjo São Gabriel, como Nossa Senhora disse, várias tentativas de morte não conseguiram e ela sempre recuperava a sua saúde, até que finalmente ela foi decapitada. Assim morreu Santa Filomena. Santa Filomena, mais do que aquilo que realmente se conhece sobre a vida dela, do que se sabe historicamente, ela é muito mais conhecida e tem seu reconhecimento pelos milagres que ela fez. Um grande devoto dela, dos maiores devotos dela, quem é? São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Ele chamava Santa Filomena de o agente de seus negócios, o seu embaixador no céu, que tratava dos assuntos dele lá em cima. Ele mesmo, São João Maria Vianney, o grande curanás, foi sarou de uma doença gravíssima pela intercessão de Santa Filomena, a qual ele tinha uma extraordinária devoção. Assim também, vamos pedir a São João Maria Vianney, pedir que nos dê essa devoção à Santa Filomena para que nós confiemos quando os problemas forem muito grandes, as dificuldades parecerem possíveis e a gente vai passando por problemas que parecem que não acabam, não acabam, não acabam, não acabam e não resolvem, parecem que complicam. Peçamos firmeza na nossa fé, peçamos fidelidade aos mandamentos ali de Deus porque para Deus nada é impossível. Está na Sagrada Escritura, para Deus nada é impossível, diz o evangelista São Lucas. Vamos então confiar nessa verdade que Santa Filomena teve dentro dos olhos que para Deus nada é impossível que nossa vida apesar dos dramas ainda os dias que estamos vivendo nós veremos que teremos um alento especial no céu para poder vencermos tudo ainda quando nos sentimos pequenos e os problemas enormes confiemos que mais dias ou menos dias Deus nos fará vencer, vencer tudo aquilo que faz com que que trabalha para que nós nos tornemos não filhos da luz divina para que não perceberemos quantas coisas trabalham quantas coisas mais para que nos tornamos sim Deus nos livre filho das trevas vamos a semelhança dela pedir a Deus a graça da perseverança e qualquer circunstância para sermos sempre filhos da luz divina essa intenção que eu vou dar nesta benção agora perante a sessão de Santa Filomena e do seu grande devoto São João Maria Viany pedindo o que? que nós tenhamos uma grande confiança diante das dificuldades por mais enormes que sejam e por mais pequenos que nos sintemos pela intercessão de São João Maria Viany e de Santa Filomena abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém confiança não se esqueça hoje estarei rezando por todos vocês Salve Maria Amém 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 Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.